Nesse vídeo eu vou te ensinar uma técnica de respiração para diminuir sua ansiedade e estresse oxidativo, ok? Para quem não sabe, o estresse oxidativo, ele é o estresse mais prejudicial à saúde de todos. Eu explico o que é estresse oxidativo, inclusive tem um teste gratuito aqui que eu fiz no vídeo passado. Se você não fez ainda, faça esse teste para saber o seu nível de estresse agora, porque nós iremos diminuir o seu nível de estresse com uma técnica de respiração poderosíssima. Eu falei no vídeo passado, por isso que esse vídeo passado está imperdível, mas se você está interessado só nesse vídeo aqui, não tem nenhum problema, vamos passar para a explicação. Mas eu falei no vídeo passado que se você está ali respirando entre 10 a 20 respirações por minuto, significa que você está no nível estressado. Quanto mais alto o número de respirações que você dá em um minuto, significa que você está mais estressado, ok? Então, qual é a forma mais fácil de você controlar a sua respiração e assim diminuir o nível de estresse oxidativo? Bem, se esse estresse está sendo causado porque você está respirando demais e de forma rasa aqui no topo do seu pulmão, nós precisamos descer lá para baixo, lá no seu diafragma, que diafragma é o único músculo que você tem que usar para respirar, porque esse é o músculo correto que você precisa usar para respirar. Então, temos que descer lá, você vai colocar a sua mão no seu diafragma e você vai tentar subir o seu diafragma com uma respiração. Respira, expira. Se você tem dificuldade de fazer isso, é só você deitar no chão, em qualquer lugar, no tapete, no sofá, qualquer que seja o lugar. Se você deitar, vai ser muito mais fácil de você realizar esse procedimento. E lembrando, essa é a primeira parte da técnica, ok? Daqui a pouco, nós vamos passar aí para o pulo do gato, que é a técnica que você vai poder usar em qualquer área da sua vida. Em qualquer momento que você estiver estressado, você vê que já está oxidando, você está com aquela dor de cabeça, você está com aquela tensão no seu pescoço, você está ansioso, você faz a técnica, você vai ver que em um minuto, você vai diminuir gradativamente. É, isso, gradativamente. Você vai diminuir drasticamente o seu nível de estresse oxidativo, ok? Então, você vai lá, deita e tenta levantar a barriga. Se você não conseguir levantar a barriga, é porque você não está com o seu diafragma bem trabalhado ainda. Então, dá uma olhada nesse vídeo aqui, que eu ensino você a trabalhar o seu diafragma e soltar ele. Então, você vê aqui nesse vídeo, tá? Fica à vontade para ver em outra hora. Vamos fazer a técnica mesmo assim. E eu quero te pedir uma coisa. Se você está até aqui e está assistindo, está gostando, está interessado em saber mais sobre respiração, então se inscreve aqui no canal, beleza? Então, vamos continuar firmes e fortes, porque agora vai vir um pulo do gato. Tudo que você precisa para realizar essa técnica é um cronômetro que eu vou estar segurando aqui, ok? Então, você nem vai precisar de um cronômetro, porque eu vou estar marcando aqui um minuto para nós. E durante um minuto, você vai fazer uma respiração funda, o mais fundo que você consegue. Você vai expirar tudo que você dá para expirar. E na hora de soltar a respiração, você vai soltar ela zumbindo. Mas por quê? Por que zumbindo, Roberto? O que é que você ia ver, rapaz? Você faz isso para restringir, constringir as suas vias aéreas. Isso daí vai forçar que o seu corpo se adapte e acabe respirando menos vezes por minuto. Vai ser drástico a mudança. E ao você diminuir o seu nível de respirações por minuto, que esse é o jeito mais drástico que existe, não adianta você tentar fazer isso sem esse zumbido. Eu já tentei várias vezes, já tentei dar respiração funda. Sem esse zumbido, simplesmente não dá. Então, você vai fazer o seguinte. Agora, você vai zumbir juntamente comigo. Você vai constringir as suas vias aéreas para a gente poder diminuir o nosso nível de respiração o máximo possível. E no final da técnica, a gente vai conversar. Beleza? No final da técnica, a gente vai conversar porque eu quero muito saber como está o seu nível de estresse. Vamos lá? Preparado? Então, vamos lá. Vamos inspirar tudo. Começou. Vamos lá. Vamos lá. Percebeu a mágica? Percebeu que no meu caso eu fiz apenas 3 respirações em 1 minuto, ou seja, se eu estou estressado fazendo 15 respirações por minuto e baixo para 3, isso dá um relaxamento muito grande no meu corpo, e aí vai fazer o que? Relaxe, fique tranquilo e sossegado, e você diminui as suas respirações também? Quantas respirações você fez em 1 minuto? Mas eu quero saber, o mais importante é, se você acalmou do seu estresse oxidativo, então escreve aí, escreve exatamente assim, por favor, Roberto, obrigado, acalmei o meu estresse oxidativo. Se você comentar isso, eu vou ficar muito feliz, tá? E aí, que eu peço, né, eu sei que eu estou sendo chato aqui, mas compartilha esse vídeo com quem você conhece, aquele seu amigo, amiga, ou parente que é estressado, sabe? Parece que só falta sair fogo pela boca, pela boca, né? Pela cabeça, exatamente. Eu estou relaxado demais aqui, gente, eu estou relaxado demais. E cereja do bolo, para quem ficou até aqui nesse vídeo, se você quiser saber mais sobre a respiração, veja o primeiro link aí que está na descrição, que é um aulão 100% grátis, onde eu ensino os princípios da respiração para controlar suas emoções. Beleza? Muito obrigado por ter visto o vídeo até aqui, forte abraço, até mais, tchau.